MÚSICA MÚSICA Olha, Gleitsa, essa final já tá pintando como uma das melhores que a gente já teve em torno do Jaguariúna Road New Festival. A velocidade desse touro e o borredeiro sentado junto com ele, a fumaça saindo pra vocês verem no telão. Olha, parar no touro daquele não é fácil não, já vem a nota e vem grande, hein? Disputa final, Ananias! Esse é o Jaguariúna! Aqui o cowboy, sente na pele! Olhou novamente a Ananias Pereira de Pompeia! É por um mangento do Paulo Emílio de Rio Preto! Ananias Pereira! Ele vem, Ananias Pereira, dá atenção à disputa final, vambora Ananias! Isso sensacional, ficou do lado esquerdo, puxou! Olha, Gleitsa, eu vi o Ananias montar na semifinal das melhores lutas que ele fez pela posição dele e a vontade. E esse é o caminho à vontade, mas olha, vocês têm duas pessoas pra aplaudir nessa final. Quem monta e o dono do touro. E os donos do touro desse rodeio, vou falar pra vocês, é de tirar o chapéu. Olha, a subida, olha, devagarzinho, ali tá tudo bem. Aí ele estica o braço, a subida é maior agora. O touro sente o boiadeiro e ele fala, ah, eu senti que você tava meio fraco ali, ó. Ah, touro bom, parabéns ao tropeiro, é isso que deixa o rodeio bom. Tem tropeiro bom e tem pião que sabe parar em touro. Analisa pra um lado, Adriano Brosco, juiz, fica preocupado, também tinha o Procópio. Abriu, abriu a porteira, vou embora, menina, vou isso. Vou pra Lermo, aproveitou, que espetáculo. Cadê o Prito? Isso, menino, sensacional. Grito em Jardariúna, vou, menino, palma! Aô, Acriano, velho. Olha, quem assistiu o jornal O Esporte Espetacular hoje, o Palermo faz de novo, que todo mundo viu você na televisão hoje. Quando ele monta bem, olha que montaria sarada. O Araçá, velho, sortou o braqueado pra trás e o Palermo garrado. Parabéns, Palermo, você pegou um pôrido a semifinal que não tinha pra ninguém e na final você mostra o seu valor. O 89 pontos merece a dancinha de novo, Palermo. O Luciano, o César Linares. O Luciano começa a trabalhar também do outro lado, o Ronan. O Adriano Grosco chega, conversa com ele, tinha um protótipo do outro lado. Atenção, o Ronan, o Renan, a atenção abriu. Abriu a porteira, vou embora, menina, pro Daíto Boi. Puxou que disputa grande. Ai, 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 tem todo o lambo. Voltou do outro lado. Uai, Gleito, aonde esse pôr vai, olha. Olha o pescoço do boiadeiro, o tanto de tranco que ele toma, tentando parar nesse touro. E que touro bom. Dilmou com 6,76 no rodeio de Jaguariuna. É um rodeio que todo mundo quer ganhar. Olha, Gleito, o tio Cláudio aqui do meu lado, olhando tudo isso aqui. Enquanto você fala em 2006, vamos embora. Abriu, abriu a porteira, vamos embora, menina, isso sensacional, andou nas duas mãos, puxou novamente, acompanhou, escapuliu. Infelizmente, esse boiadeiro estava indo bem. Observe a mão direita dele, o touro é tão pressão, é tão poderoso, que arranca a mão da corda do boiadeiro. Uma das coisas que o boiadeiro nunca perde é a mão da corda. Fazer o quê? Um evento de pura liberdade, de pura expressão, de pura beleza, de pura simplicidade e de puro glamour. Abriu, abriu a porteira, já, mas não avisou, não, não, puxou novamente, é touro, linha direta, boa, menino, é o bom banheiro, cadê as palmas, linha direta da giração. Olha o que esse touro faz com o Edson, ele está sentado, tentando botar o peso na perna direita ali, quando de repente ele sente o Xero Laser, o cruzamento industrial, falar mais alto, arranca a perna dele e olha a piruleta que ele deu. Trazendo do outro lado o Douglas Sangreina do Santos e Chapadão do Sul, touro broto legal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, 2006, está chegando, abriu, abriu a porteira, vamos embora, menino, isso sensacional, é o Diego Ariuna, voltou à disputa final, isso menino, é o Broto Legal, cadê as palmas, cadê as palmas? Ô, judiciação, hein, inglês, que menino valente, vão chegar de si, aí, vocês veem, a vontade desse cowboy, ele teve a perder a montaria, aí ele passa o touro, ele cai e a mão dele, quando você cai, ele é direito, ele tinha que cair pro lado direito, ele cai pro lado esquerdo, a mão vira, ele não consegue desamarrar, o touro desamarra com aquela pancada que vocês veem, e aí ele volta pra passar em cima do boiadeiro, porque é um animal com instinto, ele não tem nada contra o boiadeiro, olha o Salva Vida, o DC, o excelente trabalho de DC, você vê, olha o DC descendo em cima do cowboy lá, pra proteger ele, é assim que a gente ganha nome nesse esporte, que é um ajudando o outro, valeu, cumpadre. Vamos erguer as mãos, e trazer ali, uma mensagem positiva a ele, que Deus possa iluminar este menino, que possa estar ao seu lado, que o manto da senhora aparecida, cubra esta grande estrela, Douglas Cegueira, do Ademir Cândido da Silva, ganhou 22 motos e 5 carros, todo o Timor-Leste do Bentinho, alô, Micana, alô, Rafael Vileira, é com imenso prazer que trabalhamos juntos mais uma vez, companheiros, olhou pra cá, Demicano da Silva de Terramoa, é Timor-Leste da 3B do Bentinho, puxou! Olha, Gleis, eu, o Negrão Terraria, conversamos ali, falou assim, olha, semana passada ele tirou o dinheiro do formiga, e o desonesto saiu pra direita, e outra semana passada ele saiu pra esquerda, o Terraria sempre fez certinho, olha, negão, vou falar pra você, esse malo inclinado derrubou você, porque ele é bom, viu? Ô, Gleis, olha, esse touro o ano passado deu campeão aqui, pegou um de Jaguariúna, só pra vocês aí que bancada, curtindo, é melhor ele vibrar, esse touro deu campeão o ano passado, será que dá de novo? Olhou pra um lado novamente, o povo vai esperando, olha, atenção, menina de Jaguariúna, ele é daqui, ai, 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 rodou dentro do preto, puxou pra cá, ele é daqui, ele é daqui, é touro o jordeiro, é bom, menina! Olha, Gleis, eu quero que vocês olhem no telão, dois heróis, olha que touro danado, não tem espaço, ele bate a cabeça ali, bate a anca, acha um jeito de pular, e o boiadeiro fala assim, olha aqui, Toninho, o que você fizer, eu tô em cima do jefe, eu tô em Jaguariúna, minha cidade, parabéns do tropeiro, parabéns do cowboy, gente, que montaninha, vocês vibraram o boiadeiro, uma salva de pão pra esse boiadeiro, é isso aí, cumpadre! Vem cá, garoto! Tá emocionado, tem lágrimas nos olhos deste menino, o homem que faz as coisas, com brilho, nos olhos, com coração, é campeão de Jaguariúna! Joga o chapéu, campeão, joga o chapéu, uma salva de palmas! Joga o chapéu!